Bem-vindo a mais um vídeo e hoje é o resultado dessa bicicleta, saber a cavalaria dela rolar no rolo, neguinho. Vai rolar só na sua... Vamos rolar no rolo e tá aqui ainda com nós o César. E ele vai presenciar pra ver se essa moto tem mais... Eu acho que vai passar 200 de cavalo. Todo mundo aqui andou, o que você acha? Não, acho que vai também. É, se ela não gasgar nada, polizinha... É, pra eles na rua tá andando, vamos... Então, quem que vai, quem que vai dizer que vai ser o... Piloto? Você vai piloto? Pode ser. Nunca quebrei motor pra você. Ei, coloca pra lá, senhor. Eu sou piloto de dinamômetro agora. Eu sou piloto de dinamômetro. Eu dou 300 km por hora, mas não dinamômetro. É isso aí. Então, eu vou no piloto do PC, então. Vai lá. Eu vou no piloto do PC, então eu vou reclopar. Eu diribo, eu diribo com uma mão só, eu diribo aqui, ó. Cadê o pedal? Cadê o pedal pra pedalar? Não tem, mano. Ó, tem que encher esse pneu que tá murcho. Moto no rolo, agora o torneio... Bicicleta. Bic... Bicicradando um rolo, agora o neguinho vai dar uma rolada. Vou dar uma rolada na roda do Rick. Rodinha do Rick, é verdade. Pode dar. Posso dar um rolo? Não, mas essa moto é sua, não é? Não. Não, é sua. Não, é sua. Essa é equipe. Então, eu vou dar uma rolada na sua roda aqui. Não, você vai dar uma rolada na roda da Robs da Robs. Met Bart. O que ele tá fazendo aqui? Bicicleta. 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 BRK RobLuc' Vamos lá, vamos lá. Rapaziada, ó, o gráfico tem que melhorar a moto, tem que acertar, ela tá numa bicicleta, ela tá colocando uma moto, a gente precisa acertar, mas ó, ela rende, depois ela tá perdendo, né, mais ou menos, de alta, né, então ela tá, ela tá rendendo ali mais ou menos o que, até uns oito e o giro, mais ou menos? É, mais ou menos, a gente virou um nove, ele é nove um pouquinho, tirou assim, né, vai com o cara, se a sonda não tiver boa, já tá com o cara de cabeçote. A vela é nova aqui, dá pra dar uma olhada na vela aqui do que tem, né, porque tipo assim, a gente pegou, é, você lembra que esse motor aqui foi alterado, a cilindrada dele, né, todo mundo sabe, né? Provavelmente acho que não mexeu no gicleta, a moto tá pedindo, e a gente não consegue regular na bicicleta, porque a gente não precisa acelerar, então a gente tem que colocar numa moto, mano, mas esse motor tem potencial pra tirar dele, mas infelizmente a gente não consegue acelerar, mas aí tem um acerto fino na bicicleta, né? É, resumindo aqui, é, é falta mesmo de um vinte com você. É, mas essa moto aqui vem mais de vinte cavalos brincando. Aqui quase chegou nos vinte, né, gosta aí? Eles escolhem, vamos jogar os números aí. E se a gente der uma passada, se a gente der mais passada, vai dar mais celularinha, mas pra nós não tem um... Dezoito cavalos aí, ó, quase dezoito cavalos e meio aí, buscando uns dezenove cavalos, mas se der mais uma passada aqui, tipo, uma moto já chega nos dezenove, vinte cavalos, né? É, 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 bem perto se não chegar nos vinte. Mas esse motor aqui lá, que tiver acertado no final de novembro, vai virar que não ficou sacando esses cavalos. Esse motor aqui, o giro dele é bem rostoso, de motorzão mesmo, a memória aí não tem muita cilindrada, né, né? É, é, o cilindrado é uma passada. Deixa eu só, deixa eu só continuar, não tava falando. Esse motor aqui é um motor preparado. Certo. E ele não tem a mesma construção do nosso protótipo. É não? É, não tem. Ele não boba óleo, mano. É. Você percebeu? Não boba óleo, mano. Gira, hein, gira. Então, tira o bolso, pau, pau, pau. Mas você não tem, também não tem nada, nem. Você não tem nada, não tem nada. Ah, eu comprei pra gente. Um, outro. Da poça, eu tô só com uma ideia. Hum. Se não é isso, pegasse e colocasse um pato-volta aí, mano? Ah, claro. É, tem o cabeçote já pra vender. Então, pronto. Eu quase comprei, sabe o que eu não comprei? É. Por dois motivos. Eu não tenho dinheiro. E outro. Calma aí, o Silvio Santos pegou tudo. Eu não tenho dinheiro. E o... Não consigo patrocinador também. Porque quem vai patrocinar? É lá na Tailândia? É, mano. Três pau e meio no cabeçote, pra importar e ir lá pra cá. Toma que você quer. Mas quem sabe você manda pra lá que nós vamos fazer os testes. Três pau e meio. Colocar uma parte de cima de JVC aí, mano. Mas a foto é bom, mano. A foto é bom, mano. Não, vai começar a fazer esse cabeçote. Pô, o tamanho dos coletores aqui, ó. Esse cabeçote já... O... O tamanho dos 150 já, mano. Olha a medida do coletor, Rick. É bitério, né? É, neguinho. Oi, 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 oi. Esse cara parece que aqui... Não sei não, mas acho que é meio que pensando em engenharia. Engenharia aqui, né? Olha o lugar de pôr o bico aqui, gente. É, é isso, né? O outro é novo, né? Moderno. A ideia é boa, hein? Tem coragem aí. Sem falar o que você quer. É, tem que ser doido, né? Não. Você trouxe a água. Mas não aqui. Na moto. Na moto, é. Na moto, é. Na moto. Aqui não dá pra acelerar, mano. Se acelerar, você cai do banco. Acendou. Tá medo, né? Tá medo, não. Tem coragem. Abriu nove segundos. Vamos passar em dar pra vocês o giro agora. Quando estávamos falando do giro. É. O motorzinho feito pelos taivandeses, a gente só deu um upgrade, que foi com a opçãozinha. O comando, já é um comando grande do motor. Tipo assim, é o comando original do motor. É. A gente não fez. A gente dá pra fazer o comando ainda. Tem uma história esse comando aí. Pô, eu queria ter visto aqui. Tem uma história esse comando aí. Ah, esse comando já... É. Esse comando aí, ele tá rodando no mercado livre. É mesmo? Tá. Só que pra outra moto. Pra outra moto. Mas eu não posso falar que moto aqui. Não pode falar. Não posso. Isso. Isso daí é construções do Neku Balor. É desenvolvimento do Neku Balor. Ah, esse aí. Eu vou falar pra vocês, hein. Tá vendendo pra roda esse comando aí, mano. Resumindo. A cópia desse comando tá no comando do Amor Nacional. É isso aí. E é um dos comandos mais vendidos do mercado livre. Assurda logo, hein. Fala também. Pode falar. É o comando da Phaser Factor 150. É isso mesmo. É cópia desse comando que tá no inglês. É o que você quer, mano. O que você quer, mano? O que você quer a Marvel, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O comando é top, enfim. Fala desse aí. É o redimento. Foi praticamente um tiro no escuro, mas tipo... Analisando com o comando assim, eu falei... Mano. Dá pra fazer. Vai que vai. Foi. Foi. Rapaziada, então, ó. Cês tem uma ideia. 18 cavalos de roda numa bicicleta? É. É cavalo, mano. É o peso potência ali. É o peso potência ali. É o peso potência aqui. É loucura. O Cês andou aí. E o bagulho é difícil pra lá em cima. Mas dá pra gente colocar num protótipo. Numa moto montada. E colocar um... Tornamos num álcool, né mano? Esse álcool. Isso. A moto que é gasolina. Que é gasolina. Que é gasolina. Que é gasolina. E acertar na rodovia. Eu vou falar pra você. No mínimo. Mínimo. 25 cavalos. Mínimos. É os mínimos. 25 cavalos, viu? E eu vou falar pra você. Esse motor aqui tem potência pra dar uns 200 por hora. De painel, né? Quem não é de painel. Os inscritos mais antigos, eles sabem do que a gente tá falando. Por quê? A moto do Mike. Aquele motor parte baixo de stride parte 150. Tinha em torno mais ou menos uns 30 cavalos. 28 cavalos. Alguma coisa assim, né? Eu acho que era do tio. Se eu tiver errado, vocês vão lá no vídeo lá e me consertam. Comentarem aqui. Mas é mais ou menos isso aí. Essa moto aqui, mano. Pipizinho de macaco. Pra ganhar da moto do Mike. É mesmo. Pô, quem vê os vídeos lá sabe do que eu tô falando. Ah, e o moto é original. E era original. Não era nem cruzado ainda. Exatamente. Era original. Era 190 original, Tailândia. 190. Você vê a diferença do peso com potência, né? É. Em relação a cavalaria. Com certeza. Isso aí. Né? Emite, né mano? A força. Então é isso aí rapaziada. Esse é o projeto. Agora a gente, infelizmente, a gente vai arrancar esse motor daqui porque a gente não consegue a moto ficar... Não dá pra utilizar essa bicicleta. A gente vai colocar um motor aqui, um cinquentinha mesmo. Um motorzinho mais... Mais fraquinho aqui pra gente ir pra evento com ela, andar na rua e gravar um conteúdo com ela. E esse motor aqui a gente vai fazer outro conteúdo. Então quer dizer, a gente vai trazer dois conteúdos. Isso. E esse motor a gente vai fazer outro projeto, fazer outro conteúdo e top speed, mano. Que é o que a galera gosta. E o outro motor que vai vir aqui, que é por limpeza, hein? É só tirar... Limpeza. Esse que eu vou colocar aqui, não vai ter embreados na mão. Embreagem é tipo igual a missa. É normal igual a missa. E esse motor aqui... Vou falar pra você. Vai dar trabalho pra muitos. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Se nós jogássemos um motorzinho na arrancada com um pato válvora... Hum... Segura, hein? A verdadeira. Segura que eu vou ver se é louco. Então a base até é isso. 18 cavalos a gente não vai ficar forçando aqui, passando mais, que é gasolina, mano. Agora eu preciso lembrar que é gasolina. Ficou na cabeça que ele tá no alto aqui. Não tá. Imagina que tá, fica assim. O motorzinho é pequeno, dá pra gente tomar esse carburador. Mano... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Vai girar. Vai girar. Ó, mano. Primeiro que ela precisa colocar, tipo assim... Dá pra usar esse coletor aqui, né? Pra poder... É, manter a... Originaridade da... 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 Mas assim... Dá pra colocar o TBI retão, né? Descer direto no... Pensa uma coisa aqui. Olha a altura desse motor, gente. Pensa aqui, mano. Que que nós faz... Se a questão é um protótipo, imagina como vai ser, mano. É uma flecha. É uma flecha. Vai ser uma flecha. Vai furar o vento. Vai furar o vento isso aqui. Entendeu? O bagulho vai ficar morto, mano. Vai ser nato mesmo, mano. É, né? Essa igreja vai vir, ó. Tá vendo? Oi, gente. Então esse é o Fala MP Pronto por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.